É uma entidade que teve sempre uma postura muito clara de que nas questões ambientais há que se ter intransigência, não se pode permitir a destruição da natureza, ela deve estar subordinada aos interesses da sociedade e não aos interesses privados e um compromisso que se expressou numa presença permanente de colaboração com o poder público de defesa da sociedade. Assim, o líder da bancada petista e fundador da entidade definiu a importância da Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí. A história de lutas desta associação está sendo retratada em uma exposição que permanecerá aberta ao público no saguão de entrada da Assembleia Legislativa até o dia 29 de julho. Fundada há 32 anos, a associação é uma das ONGs ambientais mais antigas do país. A entidade, completando este ano já 32 anos de história, tem uma representatividade, uma seriedade no trato desta questão da preservação ambiental em todo o vale do Gravataí e até no estado do Rio Grande do Sul, através da participação da entidade em várias instâncias. Mais de um milhão de pessoas dependem do Rio Gravataí. E apesar de todas as agressões que o Rio Gravataí sofre, ele continua lá firme, mantendo água para essa população, basicamente água. A principal entidade hoje, que nunca perdeu a continuidade, nunca deixou de se reunir, a diretoria nunca deixou de se reunir. 32 anos. Entidade de voluntários, pessoas que não ganham nada. Aqui não se trata aqui de estruturas de estado, não se trata de estruturas permanentes e profissionalizadas, se trata de voluntários, pessoas que dedicam sua vida. E aqui é o lugar, por excelência, em que devem ser honrados aqueles que trabalham generosamente, gratuitamente. São pessoas que, ao longo de 32 anos, muitos dos fundadores estão aí hoje atuando ainda, grande parte estão aí nas fotos e estão no dia a dia da entidade. E para a Assembleia Legislativa, eu acho que é um motivo de agradecimento. Obrigado.